Dentro dessa disciplina, a linguagem de programação que nós vamos utilizar para explicar todos os conceitos e com a qual vocês vão ter que lidar é a linguagem Python. Então eu vou trazer para vocês o que é exatamente essa linguagem, como ela funciona e algumas características importantes. Python é uma linguagem dinâmica e interpretada. Isso significa que quando eu escrevo um código, na tentativa de escrever um programa de computador na linguagem Python, a partir do momento que eu dou uma instrução, ela é executada naquele momento. A gente chama isso de execução ou de tempo de execução. Então o código é executado diretamente, ao invés de passar por um processo intermediário conhecido como compilação. Existem outras linguagens de programação, no qual você primeiro escreve o código, o código já tem que estar completo. Então você submete esse código a um programa chamado compilador, que vai gerar um executável. E esse executável é um programa que fica ali funcionando. Em Python, a princípio, você tem sempre o código que você escreveu ou que você desenvolveu. E ele vai ser executado linha por linha, diretamente a partir do código, e não a partir desse arquivo executável binário. Por exemplo, quando você abre algum programa de computador, vamos supor, o navegador do seu computador Firefox, Chrome, qualquer outro navegador. Esse arquivo é um arquivo binário, ele é um arquivo executável. Você não consegue enxergar o código fonte que foi escrito pelo programador. A linguagem de programação ali está escondida, digamos assim. Na verdade, não escondida, ela foi traduzida no código binário. Então, em Python em particular, a gente vai lidar com um código que é executado diretamente. E aí, quando isso acontece, a gente chama isso de linguagem que é interpretada. De fato, essa própria interface aqui que a gente está utilizando, que eu utilizo aqui para as aulas e vou utilizar para todas as aulas, a gente chama de Jupyter Notebook. E essa ferramenta, ela funciona como um interpretador da linguagem Python. Então, apesar de ela intermear aqui com texto, imagem, etc., eu consigo colocar código aqui em Python. Então, essa linha aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, sempre que aparecer dessa forma, ela está disponível para eu digitar algum código. Por exemplo, algo bem simples que eu posso fazer é uma conta. Então, eu posso pedir aqui para ele, sei lá, pegar 5, somar com 10, dividir por 1,5 e depois subtrair 100. E aí, quando eu dou Enter aqui, ele faz a conta para mim. Então, esse aqui é o resultado. Então, aqui a gente vê um exemplo da linguagem Python funcionando diretamente. Então, eu não precisei passar essa conta aqui, ou essa expressão, eu diria, para um programa que vai compilar, transformar em um arquivo binário para depois eu executar. Não, eu só joguei ali o valor e ele já interpretou diretamente. É claro que a gente vai fazer coisas bem mais interessantes do que simplesmente fazer operações aritméticas. Então, já é um exemplo de que isso aqui está funcionando de maneira, em tempo de execução. O que é interessante da linguagem Python é que o fato dela permitir que cada linha de código que eu digito já seja executada, é que é mais fácil a gente ter um retorno daquilo que está sendo feito. Então, essa é a vantagem. E ela possui várias outras características, didaticamente, ela é interessante nesse sentido. Você que está aprendendo a programar, costuma ser mais fácil a introdução à programação em Python nesse sentido. A desvantagem é que, a princípio, esse tipo de código costuma ser mais lento, funcionar mais lento do que um código em uma linguagem compilada. Como, por exemplo, nas linguagens C, entre outras, C++, etc. Então, sempre a gente tem alguma vantagem e a gente acaba tendo alguma desvantagem. Mas o Python é uma linguagem extremamente interessante, que cresceu muito nos últimos anos, porque, além de tudo, ela permite programar em diferentes paradigmas. Então, quando a gente vai fazer a programação, vai programar um programa, a gente pensa sempre em como é a melhor forma de fazer isso. A forma mais, talvez, convencional ou clássica de se programar é pelo paradigma imperativo, em que os programas compreendem uma sequência de declarações. Isso é muito parecido com a forma como a gente pensa algoritmos, por exemplo. Então, é por isso que nós vamos utilizar majoritariamente nessa disciplina o paradigma imperativo. Mas o Python também permite que você modele utilizando orientação a objetos, que é uma outra forma bastante utilizada, principalmente no mercado, para desenvolvimento de software. Procedural e também funcional, que é uma forma bastante eficiente de se programar. O Python foi lançado no início dos anos 90, e ali, inicialmente, ele tinha um uso bastante acadêmico, bastante restrito. Mas, a partir dos anos 2000, a comunidade Python cresceu bastante, e as pessoas começaram a disponibilizar inúmeras bibliotecas e alterações na linguagem, que foram tornando a linguagem cada vez mais eficiente e mais amplamente utilizada. E, como uma curiosidade, a linguagem segue uma filosofia que vem de um poema escrito chamado Zen of Python. E começa assim, traduzindo aqui livremente. Bonito é melhor do que feio, explícito é melhor do que implícito, simples é melhor do que complexo, complexo é melhor do que complicado. Esse poema, que foi escrito pelo Tim Peters, ele pode ser visto na linguagem Python, e aqui eu acabei colocando, já dando spoiler aqui para vocês, deixa eu voltar. Então, se vocês digitarem import, import é uma palavra em Python que faz com que eu carregue uma biblioteca de funções. Então, é como se eu trouxesse para esse interpretador, funções que não fui eu quem programei, que já estão prontas para serem utilizadas. E aí tem uma, digamos, uma brincadeira, que se você tentar importar a palavra this, então ele vai trazer para você o poema, e depois vocês podem dar uma olhada aqui, com calma. Bom, a gente chama de interpretador Python um console ou terminal em que a gente digita comandos em sequência. Então, é um, bem no estilo mesmo, daqueles filmes que a gente vê, os programadores, naquela telinha preta ou telinha verde digitando códigos. Seria mais ou menos isso mesmo, na prática a gente teria isso. Eu até posso mostrar aqui para vocês, então poderia ter um terminal como esse, então, originalmente, a linguagem Python, você digitava Python, eu tinha aqui um terminalzinho, ele me diz aqui, Python 3.9.2, e qual que é a data aqui da última atualização, eu estou aqui no sistema Linux, beleza. E aí eu começo a digitar coisas aqui, então, sei lá, fazer uma conta, fazer uma conta complicada que eu talvez não saiba direito como resolver, então, eu consigo fazer essas coisas. E aí, depois a gente vai ver, como eu atribuí valores a certos símbolos, então, eu digo que A é igual a 5, e aí depois eu posso pegar, fazer A vezes 100, ele me dá a resposta. Então, basicamente, a gente tinha aqui um terminal, que eu ia digitando os programas. Isso foi evoluindo, então, isso foi melhorando ao longo dos anos, de forma que foram criando sistemas ou interpretadores cada vez mais bonitos e interessantes de se utilizar. Então, eu vou sair aqui desse terminal mais antigo, a gente está nesse outro aqui, que eu comentei, o Jupyter Notebook. E para vocês poderem utilizar o Python aí no computador de vocês, na casa de vocês, vocês vão ter que instalar o kit de desenvolvimento em Python. Em Linux, algumas distribuições Linux vêm com isso de forma nativa, mas acredito que vocês não, a maioria das pessoas não utiliza Linux, que não seja da computação, mas é difícil utilizar. Mas o Python tem disponível para macOS, Windows, entre outras plataformas. A gente tem aqui esse site, o Python Downloads, Downloads, vocês podem entrar aqui no site e fazer o download dele. Tem aqui, Windows, Linux, MacOS, que são as distribuições diferentes para sistemas operacionais diferentes. Então, eu clico aqui em Windows, eu consigo, deixa eu ver se está cortando aqui, deixa eu voltar um pouquinho. O ideal é que você utilize o Python 3. Eu não entrei muito nesse detalhe, eles têm duas versões do Python, a 2 e a 3, mas para quem está aprendendo, é mais interessante já começar com a 3. Ele vai sempre falar aqui de releases estáveis e pré-releases. Eu recomendo que vocês usem a estável, a última versão estável, que a gente utilizou, tem aqui de 19 de fevereiro de 2021, que é bastante recente. Então, podem utilizar aqui. Então, vocês podem utilizar aqui o Stable Release e instalar aí no computador de vocês. É um programa que ele vai instalar e vai te dar acesso a um console do Python. Então, já vai ficar pronto aí para vocês poderem utilizar desse formato. E na sequência, vocês podem instalar o Jupyter Notebook. E aí, então, dá para utilizar os dois. Na verdade, você precisa ter instalado o Python primeiro, para depois instalar o Jupyter Notebook. Depois eu vou explicar para vocês como faz isso. Mas já instalem aí o Python, porque vocês podem brincar pelo menos no terminal em si. E o Python tem que estar instalado de qualquer forma. Então, já recomendo que vocês façam isso. Bom, então, instalem o Python. E depois, em cima disso, a gente pode utilizar o que a gente chama de IDE, que é o Integrated Development Environment. É um ambiente integrado de desenvolvimento. É um aplicativo que fornece mais funcionalidades do que simplesmente aquele terminal que você vai digitando as coisas em sequência. Um dos mais famosos, mais utilizados, é o PyCharm. Vocês podem utilizar também. Eu não vou utilizar ele aqui na aula, mas é algo que vocês podem utilizar. Eu não abriu aqui, mas eventualmente, enfim, recomendo que vocês deem uma olhada. Nas aulas, então, nós vamos utilizar o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook tem essa forma aqui. Ele está escondido aqui até, para poder dar aula aqui é mais fácil. Mas ele tem essa carinha aqui e ele funciona dentro do browser. Ele funciona, ele abre no seu navegador. Então, você pode abrir ele em Chrome, Firefox, etc. Ele abre aqui, tem esse endereço, como se fosse um endereço aqui da web. E você tem essa interface, que dá para você fazer coisa aqui, salvar, abrir o arquivo e fazer outras operações. Depois eu vou mostrar aqui um vídeo mais específico sobre o Jupyter Notebook. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. E aqui também. Então, também tem uma opção, porque existem, tem como a gente utilizar um serviço do Google na nuvem, que emula um notebook. Ele é chamado de Collab.Research. E esse, é como se a gente tivesse aqui um tipo de um, sabe o Google Docs, né? Que a gente utiliza para, talvez você já tenha utilizado, para escrever textos, por exemplo, na nuvem. Fica ali no seu Google Drive. É a mesma coisa aqui, né? Só que aqui a gente tem um programa em Python. Então, você vai estar utilizando o seu Drive, basicamente. O seu Google Drive para fazer isso. Tem vantagens de utilizar o Collab. Você não precisa instalar nada no seu computador. Então, é uma coisa boa. O ruim é que você precisa de acesso à internet sempre. Você não tem os arquivos no seu computador para trabalhar. Então, eu recomendo que vocês façam algo intermediário. Podem usar o Collab, mas tentem utilizar o Python no seu computador também, que eu acho que vai ser importante, tá? Para ter uma agilidade maior. O Collab sempre vai ser um pouquinho mais lento. E é algo que, talvez vocês não queiram. Mas é uma opção. Ah, fica aí aberto. Bom, existem... Como é que são os arquivos, né? Quando a gente cria um arquivo do tipo do Python, um arquivo fonte Python, que contém um programa em Python, comumente tem a extensão .py. P-I-S-L. Assim como tem a extensão .pdf, que abre um arquivo .pdf, .jpg, que é uma imagem, .doc, que é um documento, o .py contém um programa escrito em Python. Então, geralmente, o que a gente faz, né? Isso mais ao longo do curso vai ficar mais claro. Quando você vai programar as suas próprias funções, os seus programas que você vai utilizar, eles estarão em um arquivo .py. E aí você vai, então, carregar esse arquivo .py num interpretador ou em uma IDE. Então, aqui, é o que a gente faz, por exemplo, quando faz aquele import, tá? Depois eu vou mostrar mais claramente para vocês. Então, idealmente, o que acontece? O programador, ele reúne seus principais programas no arquivo .py, depois ele abre e utiliza esses programas no interpretador, que pode ser o console, pode ser o Jupyter Notebook, etc. O Jupyter Notebook, o que é legal dele, é que ele mistura código com conteúdo de texto, salvando, inclusive, recursos gráficos. Então, isso é bem interessante para mostrar, para dar aula e mesmo para você salvar seus próprios programas. E, geralmente, isso é para demonstração, muito mais do que para performance computacional. Então, para fazer uma prova de conceito, por exemplo, quer dizer, você quer testar alguma coisa, você quer mostrar para alguém que aquele programa funciona, como ele funciona, é excelente o notebook. Para colocar isso realmente em algo que vai executar com uma performance maior, o ideal não é usar o notebook. Mas vamos lá. Então, aqui a gente está querendo aprender, então, a introdução à programação é para a gente aprender. Então, vamos tentar usar o notebook mesmo. Então, por isso, o arquivo do notebook não é o mesmo do arquivo Python normal. Então, o notebook tem código que não é Python. Por exemplo, esse texto aqui. Então, ele tem uma extensão diferente. É IPYNB, que é um IPython Notebook. Geralmente, é utilizado apenas para visualização. Então, na computação, a gente diz que quando um programa está em desenvolvimento, a gente está testando ele ainda, está fazendo o programa. Depois, a gente coloca ele em produção. Quando a gente coloca em produção, quer dizer que ele está funcionando. Então, sei lá, um aplicativo do seu banco, que você usa no seu celular, é algo em produção. Então, aquele ali não pode falhar. Se você faz uma transferência, tem que fazer a transferência. Então, é basicamente isso. Agora, quando está em desenvolvimento, é algo que ainda tem uma certa flexibilidade, por exemplo, para dar erro, etc. Então, em produção, não. Em produção, a gente tem super pouca tolerância a erros. Não pode ter erro, na verdade. Então, a gente utiliza o Notebook para mostrar, para testar, etc. E se você precisar colocar realmente algo em produção, vai para o arquivo .py. Alguns testes aqui para a gente ver funcionando. Eu deveria ter... Deixa eu limpar aqui a... Vamos limpar a saída, só para a gente ver os resultados. Então, por exemplo, fazer alguns testes. Se eu utilizar aqui uma linha e der Enter aqui, utilizar 2 mais 2, ele vai me dar aqui a resposta 4. 11 dividido por 2 mais 1, 6,5. E aí, já começa a ficar interessante, porque... O que ele faz primeiro aqui? O que ele está fazendo primeiro? Ele está dividindo 11 por 2? Ou ele está somando 2 com 1? Qual é a ordem aqui? Então, se ele estivesse somando 2 com 1 para depois dividir 11, não daria 6,5. Então, a primeira coisa que é feita aqui é a divisão. É uma coisa que a gente ainda vai falar com mais detalhes depois. Eu posso, por exemplo, somar 2 caracteres aqui. Então, se eu tenho, por exemplo... Vou até trocar aqui a aspas, porque o ideal é a gente... Por padrão, a gente utiliza aspas simples. Eu acabei utilizando dupla aqui antes. Então, por exemplo, se eu pego um caractere A e somo com um caractere B, ele fala AB. Vou até mostrar para vocês, se eu tentar fazer isso com a letra A sem aspas, ele vai achar que isso é um símbolo, símbolo A e símbolo B. E, a princípio, eu não defini esses símbolos. Vamos entrar, não se desesperem, tá? Eu vou mostrar isso com calma e com detalhe mais para frente. Mas só para mostrar para vocês que eu preciso usar aspas aqui, porque aspas indica que é um caractere. A e B são símbolos, nós vamos ver... Ou variáveis, nós vamos ver isso mais para frente. Então, ele dá um erro aqui. Depois, eu posso fazer, né? Então, eu tenho... Vou trocar aqui também, tá, pessoal? Eu acabei utilizando aspas duplas. O ideal é a gente... Dá para usar também, tá? Funciona. Eu vou mostrar para vocês. Mas aspas simples é mais padrão. Então, se eu fizer engenharia, mais de, mais produção, então, ele concatena as três palavras e fica tudo junto. Ah, mas eu queria um espaço. Então, eu tenho que colocar o espaço aqui explicitamente. Então, se eu quero um espaço, tem que ter o espaço ali dentro. É importante falar isso porque... Uma coisa que eu até comentei na aula anterior. O programa, o computador, ele faz exatamente aquilo que a gente ordena, certo? Se a gente fizer falar para ele não colocar espaço, ele não vai colocar. E notem até que eu usei aspas duplas aqui, mas ele respondeu com aspas simples, né? Quer dizer, no fundo, o padrão é aspas simples. Nós vamos discutir, mais uma vez, nós vamos discutir isso melhor depois. Uma outra coisa que eu posso fazer é eu pego um caractere e somo com um número. O que acontece? Vai dar um erro. Porque um número e um caractere são de tipos diferentes. Nós vamos entrar nisso também, tá? Mas só para dar um exemplo aqui de um primeiro erro. O primeiro, na verdade, não, né? Porque a gente já teve dois aqui, né? E esse aqui vai ser de muitos erros, na verdade. Nós vamos errar muito ainda durante essa disciplina. É normal, tá? Dar erro. Mas vamos tentar traduzir aqui, né? Então, a gente precisa de um pouquinho de inglês aqui para entender. Ele diz o seguinte, ó. O erro é um erro de tipo. Type Error. Porque ele só pode concatenar str e não int a str. O que significa str? Dando um spoiler aqui para vocês do que a gente vai ver mais para frente. Str é quando eu tenho um caractere, um conjunto de caracteres. Então, por exemplo, a engenharia aqui é uma str. Esse str é uma abreviatura para string. Então, string é o que a gente diz aqui, que é um conjunto de caracteres. Int é um número inteiro. Então, o que ele está falando é o seguinte, ó. Eu posso apenas concatenar, digamos, palavras, né? Caracteres com caracteres e não com um inteiro. É isso que ele está dizendo. Então, é possível apenas concatenar str e não int a str. Então, string é uma cadeia de caracteres e int é um número inteiro. Significa que eu estou tentando concatenar ou trabalhar com dados de tipos diferentes. Isso não pode. Mais uma vez, calma. Nós vamos ver isso com detalhes. Tudo isso que eu mostrei aqui. É apenas uma demonstração inicial. Além de lidar com valores específicos, eu posso também mostrar, montar em Python listas de valores. O que é bem interessante. Mais uma vez, isso vai ser visto mais para frente. Então, eu posso pegar, por exemplo, e gerar uma lista de três nomes. Uma lista com cinco números. E aí, o que é legal, o que é poderoso com relação a isso? Se eu tenho uma lista com cinco números, eu tenho funções para trabalhar em cima dessa lista e me dar respostas. Por exemplo, pega para mim o máximo dessa lista. Soma os valores dessa lista. Concatena duas listas. Multiplica uma lista. Então, o que será que ele vai fazer aqui? O que vocês acham que ele vai fazer aqui? Uma lista com um número, um, dois, três vezes cinco. Qual vai ser a resposta? Bom, então é, na verdade, é a multiplicação da lista. Então, ele multiplica a lista várias vezes. Bom, desses testes, a gente viu que há várias possibilidades de computar números e também outros tipos de dados, como palavras em Python. O que nos falta agora para ter mais poder de programação é saber lidar com a memória, quer dizer, como é que essas coisas aqui são gravadas, né? Como é que a gente utiliza isso para efetivamente fazer programas mais complexos. Então, nós vamos ver a seguir como armazenar dados de forma a permitir recuperá-los e computar de forma mais otimizada e eficiente. Música Música